Eu estou me sentindo a investidora do momento. Meu nome é Ângela Cardoso, eu tenho 69 anos. Enquanto eu resolvi facilitar um pouco minha vida financeira, porque eu pensei em abrir uma conta digital. E conversando com a minha filha, eu comecei a pesquisar. Ela falou, mãe, eu tenho a conta do PAN. Eu acho que é super fácil, simples. E eu acabei abrindo e foi muito rápido, porque eu baixei o aplicativo, eu acho que nem 10 minutos eu estava com a conta aberta. Eu comecei a investir no CDB, Pequenos Valores, e a curto prazo eu percebi que eu tinha um rendimento melhor do que outros investimentos que eu tinha pulverizado em outros bancos, em outras instituições financeiras. E daí eu acabei trazendo dessas outras instituições e me motivando a aguardar cada vez mais também. Constava meu marido, eu falo, ah, faço isso, faço aquilo, devo fazer isso. Agora eu comunico, porque eu falei, olha, o CDB está pagando 115 ou 130, depende da promoção. Eu já pus lá. Então eu comunico, eu estou me sentindo a investidora do momento. Ah, meu cartão de crédito estelar, porque eu nem poderia esquecer. Porque, como eu falo que eu gosto das coisas simples da vida, eu associo, assim, o estelar com o que eu quero para mim. Assim, é céu, é mar, é tudo. Então, o cartão estelar foi 10, está sendo 10 para mim. Se alguém tivesse me consultar, se tivesse interesse em abrir uma conta no PAN hoje em dia, porque eu diria, experimente, eu acho que você não vai se arrepender. Assim como eu não me arrependi.